Você também adora o ar livre! Bah, eu amo, pô! Água! A gente não tem tempo pra isso, seu preguiçozinho! Steve, para com isso, é mal facinho, cara! Pra você, você tem asas! Correto! Muito bem, Steve! Mais! Bah, já faço ideia onde vai dar! Isso aí não é teu almoço, Steve! Última escalada! Bom trabalho, humano nojento! Hum, então... Você sabe, isso aqui é um lugar muito bom pra gente construir uma grande casa! Minhas mãos não fazem isso por muito, muito tempo! Uma estátua gigante de mim? Ui, não! Um castelo! Por incrível que pareça, boa ideia! Obrigado! Isso não foi legal! Oh, é meio estreito fazer aqui, mas vai ficar bem bonito! Que referências você tá usando? Grabcraft ou esquemas de Minecraft? O melhor hack de Minecraft... Até as redes sociais têm boas ideias! Pff, não! Eu nunca vi essa plataforma! Eu não preciso de ideia de outras pessoas na minha mente! Esmola demais, até santo desconfia! Bah, tu não sabe desse ditado não! Significa pra parar de encher meu saco e construir! Mas, Bah, tu é muito burro, Steve! Eu vou embora! Eu vou coletar mais materiais também! Bem, Guinho! Bem, não vou perder o dia! Hum, certo! Aí vou eu! A base perfeita! Agora as escadas! Acho que fiz pequeno! Eu voltei com paralelipipes as ferramentas e um monte de mais o quê? Steve, o que você tá fazendo? Testando a altura do castelo! Por quê? As pessoas não fazem isso! Isso é coisa muito essencial e eu vou fazer! Só me diga que você tem uma picareta! Psss, claro! Vou descer! Não importa, vou usar outro! Ai, não! Você ainda pode quebrar com a mão! Eu não posso minerar com a minha mão! Eu não sou um bobão! Não, não faz isso! Talvez eu devia ter ouvido o Benquinho! Não, eu sou o grande Steve! Você viu meus amigos? Ai, caramba! Ele tá doidão! Oi, gente! Se vocês gostaram dessa animação, não se esquece de dar like, se inscrever e... E conferir os outros vídeos que a gente tem, a gente tem outras animações. Então confere tudo no nosso canal e se inscreve, beleza? Beijo! Tchau!